E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Edmilson, salvo dos canais Ed News e Cultura Pop e hoje trazendo mais uma análise de uma super, hiper, mega estreia mundial dos cinemas. Eu estou falando de Missão Impossível 7. Olha, acerto de contas, parte 1, viu? É o sétimo filme que o Tom Cruise está trazendo aí pra gente. E olha, antes de falar sobre o filme, já queria dar uma dica aí pra vocês, galera. Quer assistir? Ou melhor, quer ter uma experiência cinematográfica com a melhor tela, as melhores acomodações e o som mais impactante que a gente tem hoje em dia aqui no país? Vai numa sala Cine System. Sério, pega qualquer uma das salas, certo? Ou se tu quer sair louco de lá, todo, sabe, empolgado, vai na sala Cine Epic. Ou Cine Epic para alguns, porque a experiência que tu vai ter com a tecnologia Dolby Atmos, minha nossa, é um surround de primeira tecnologia espetacular. Ou seja, a gente tem uma verdadeira experiência imersiva no filme. Então vale muito a pena. Se você quer um pouco mais de conforto, vai pra sala VIP, parabéns aí a Cine System, porque as suas salas são espetaculares. Sou fanzaço e adoro assistir os melhores filmes nas melhores salas. Então, voltando ao filme, caramba, há quase 30 anos foi lançado o primeiro Missão Impossível, certo? Lá em 1996. E eu, quando assisti, eu fiquei, caramba, que filme é esse? Eu, enquanto jovem, criança, tinha assistido aquela série antiga lá dos anos 50, 60, eu acho que é isso. Missão Impossível. E nunca tinha esquecido daquela trilha sonora do Laro Chafrin. Minha nossa, que trilha sonora. Uma trilha sonora espetacular, uma das mais memoráveis, até hoje, sério, na história da TV e do cinema. Então, uma trilha sonora maravilhosa. Eu já admirava o Laro, né, que é um argentino, de várias outras trilhas sonoras, como os filmes ali do Bruce Lee, Operação Dragão, Bullet, com o grande Steve McQueen, e alguns filmes dos anos 70, com o nosso queridinho Clint Eastwood. Então, a gente sempre, eu adorava ouvir aquelas trilhas sonoras com aqueles acordes de baixo, aquele... ...dimentados pratos, certo? Daquele... Uma mistura de jazz. Minha nossa, olha, Lalo, né? Lalo Chafrin é espetacular. Fez uma das mais importantes trilhas sonoras da história. E o filme, esse, parte 1, né, Acerto de Contas, parte 1, ele tem uma conexão enorme, minha nossa, com o primeiro filme. Por quê? Porque aparece personagens, não é spoiler, né? Todo mundo, quando eu vi o trailer, minha nossa, é o Gene Keatry. Tá ali, que é o líder da... Ou chefe da CIA, né? Lá no primeiro filme. Reaparece e tá um barato. Sério. Fazendo muito bem o papel dele. Só que dessa vez, Tom Cruise tem algo mais complicado. O filme já começa com uma disputa, ou uma falsa disputa, não sei, vocês vão ter que entender, vão ter que assistir pra saber, certo? No Mar de Bering, que lembra muito, Caçada ao Outubro Vermelho, minha nossa, fantástico. Então, é bem interessante. Lembra muito também aqueles momentos lá da Guerra Fria, certo? Entre os Estados Unidos e a ex-União Soviética. Então, é bem interessante. Tem uma nova estrutura aí, uma coisa chamada entidade, uma inteligência artificial. e os impactos. Olha como o filme tá atual, né? Consegue trazer uma discussão que hoje é tão importante. Eu queria trazer pelo menos três exemplos aqui de inteligência artificial que se revoltaram contra os humanos, né? Pra mim, a mais impactante, a primeira grande, é o nosso querido Raul 9000, de 2001, Odisseia no Espaço. Minha nossa, aquela cena do diálogo dele com o astronauta é espetacular. Segundo, que eu gosto muito mesmo. Exterminador do futuro. Quem não se lembra quando a Cyberdarm, ou Sabaidarm, não sei, né? Ou era Skynet. Alguma coisa assim, se revolta, toma conta dos armamentos nucleares e quase que aniquila a população mundial. Caramba, aquelas cenas ali são espetaculares. E o papel da inteligência artificial, quando ela se torna autoconsciente. E, recentemente, a gente viu muito isso em Matrix, né? The Matrix, do Matrix, o filme com, minha nossa, uma ideia muito mais macabra e pessimista do que as inteligências artificiais conseguiram fazer com a humanidade. E nesse, traz sim, muito dessa ideia de inteligência artificial. E que, eu acho que a grande discussão é, controlá-la e quem é que vai controlar ou acabar com ela? Então, vale a pena desenvolver inteligência artificial? Isso é uma discussão maravilhosa. Só que o filme não tá só ligado a isso. Tá ligado muito a personagens do início da carreira, enquanto espião, do nosso querido Ethan Hunt, certo? Então, tem um papel ali muito importante sobre o passado dele. Novos personagens aparecem, como o da Grace, que é carismática, minha nossa, maravilhosa. Inclusive, ela não tira, ela não apaga outros personagens, mas ela se destaca muito. Mas, nossa querida Rebecca Ferguson tá lá fazendo o papel da Ilsa também muito bem. Simon Pegg, minha nossa, eu adoro ele, gosto muito. Ving Rhames também tá ali dando suporte ao Tom Cruise. E aparecem outros personagens, que eu não sei se eu falo aqui. Eu acho que não é spoiler, não. Mas, minha nossa, a nossa querida Viúva Branca aparece também. É um barato. Gosto muito da presença dela. E o filme, com quase três horas de duração, confesso a vocês, em nenhum momento eu pestanejei. Eu acho que o Christopher McGuire, que é o roteirista e diretor já, há algum tempo, com o Tom Cruise, da série Missão Impossível, fez um trabalho maravilhoso. Sério. Eu gosto muito do Missão Impossível 1, porque a direção do Brian de Palma, como ele usava câmera, sabe, no estilo Hitchcock. Ou seja, a câmera, enquanto extensão de nós, espectadores, é maravilhosa. É insuperável. Só, sério, só Hitchcock pra bater Brian de Palma nesse estilo. Muito bom. E depois, no 2, eu, porque, pra isso, eu gosto muito, porque eu gosto muito do cinema de John Hu, certo? Tudo bem que tem um exagero de coreografias, de câmera lenta, mas eu ainda gosto pra caramba. E o terceiro, com aquela câmera frenética, a câmera diegética, né, do J.J. Abrams, minha nossa, sempre tremendo, correndo, aquela correria. Então, são três momentos bem interessantes. E o Christopher McGuire traz uma proposta diferente. A câmera dele tá sempre firme, mas a gente não perde nada, a ação não é picotada. As coreografias, as tomadas, o salto que Tom Cruise dá de moto, caramba, é um primor. E quanto melhor e maior a tela, melhor a nossa experiência, certo? Então, eles vão atrás de uma coisa pra tentar resolver o problema da inteligência artificial que quer ter. Vocês vão ter que assistir pra saber o que é que eles querem. Mas eu acho que o grande barato é esse. É os 61 anos de idade. Minha nossa, Tom Cruise não parece ter 40. Um fôlego enorme, correndo pra caramba, lutando muito. Ótimas coreografias. As locações são maravilhosas. As cenas da Itália, então, em Roma, depois de Veneza. Minha nossa. E ainda faz uma homenagem maravilhosa ao filme 1. Eita, Ed, como assim? A cena final acontece no trem. E a cena final do 1? No Eurotúnel, no trem. E nesse, no trem famoso pra caramba. Certo? Não vou dizer o nome não aí, mas vocês vão ter que assistir. Mas a galera que tá esperta aí, que gosta muito, certo, dos romances de suspense, de Agatha Christie, vai lembrar que trem famoso é esse, que saía lá do Oriente até pra Europa. Então foi muito legal. Gostei muito. Ansiosíssimo. Para a parte 2, porque, olha, a gente viu muita ação, ótimas tomadas, mas eu acho que a cereja do bolo tá no filme 2. E eu espero que seja espetacular. É isso aí, galera. Ed News e Cultura Pop, sempre trazendo novidades pra vocês. Dá aquela curtida, compartilha, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. E aí